Gravando 2S Memo Não adianta Quando nós bate viola Nossa plateia Faz a cara de triste Pode tirar o boné, dá pra câmera e faz tipo Aí, põe de novo Faz de novo Vai pra câmera Mais uma Gravando Mais graças a meu bom Deus Nós nunca levamos laia Porque o povo está gostando dos violeiros da praia Mas esse memo Não adianta Quando nós bate viola Nossa plateia levanta Quem tá gostando Que vem aqui Que vem aqui E nós combina viola com praia e chesque Aqui tem mulher demais De biquíni o dia inteiro Que entra no toalete Pra tirar foto no espelho Mas olha pra mulherada De seu Já estou cansado Sorte Quem tiver solteiro Triste Pra quem tá casado Nós é assim memo Não adianta Quando nós bate viola Nós viola E aí E aí